Bem-vindas a mais um vídeo no meu canal. Hoje é um vídeo bem legal de comprinhas. Olha quanta coisa eu comprei. Eu estava precisando de mais porque o meu tinha acabado. É esse defrizante, que é o protetor térmico da Havor. Eu já tinha usado essa linha e adorei. Ele é anti-umidade e anti-freeze. Dá maciez e brilho para os cabelos. E é para todo tipo de cabelo. Eu já usei outras vezes. Aí eu fui trocando de produto para experimentar. E realmente eu gosto desse produto. E eu paguei R$21,75. Eu achei que compensa porque ele tem 240 gramas. Ele é bem grandão e bem pesado. Dá para usar aí durante bastante tempo. Próximo produtinho, eu também estava precisando. O meu está quase acabando, que é olhinho para o cabelo. Olha que lindo esse da Diamante. Ele é de vidro. Eu paguei R$41,50. Ele é um sérum disciplinante, hidratante, proteção térmica e sem enxágue, né? Que a gente sabe que olhinho para o cabelo é sem enxágue. Vou passar um pouquinho aqui com vocês. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo tirar. Gente, falha na missão. Ah, está saindo. Ele é amarelinho mesmo. Vou dar uma esquentadinha. Cheiroso. Nossa, deixa o cabelo bem bonito, olha. Bem brilhoso. Adorei. Está aprovado. No primeiro teste já está aprovado. O próximo produtinho, gente, é o último dessa sacola. É essa escovinha da Kati Profissional, escova de cabelo. A minha já está muito velhinha, tadinha. Eu estava precisando de outra. Para quem não sabe, a gente sempre precisa, né, trocar escova de cabelo. Porque, gente, vai acumulando sujeira. Tem bastante cerdas. E a moça lá da perfumaria falou que ela é muito boa. Ela é pink e azul. Achei bem bonita. Eu paguei nela R$19,90. R$20,00. Vou mostrar para vocês uma coisa que eu queria muito. No Mercado Livre estava bem caro. E aí eu falei, ah, não vou comprar no Mercado Livre. E aqui na minha cidade ainda não tinha chegado. E aí a lojinha de R$10,00 postou esses dias e eu comprei, gente. É claro que a R$10,00 não tem a mesma qualidade do que aquela que é mais cara. Que eu acho que é R$20,00 e poucos reais. Na Shopee também tem, né, mais baratinho. Mas eu paguei R$10,00 nessa fofurinha. Deixa eu mostrar aqui desse lado. Eu peguei nesse tom de rosinha. Que é para a gente fazer skin care, maquiagem. Gente, que tchutchuquinho. Que tchutchuquinho. Eu acho que eu vou gravar assim agora. Ai, gente, amei essa comprinha. Compensa muito comprar lá na lojinha de R$10,00. Super aprovado. Na lojinha de R$10,00, gente, eu peguei também uma base. Essa da Max Love. Ela diz que ela é resistente à água. Que ela tem chá verde, rosa mosqueta, manteiga de karité. Ela é ação hidratante e tonificante. Eu ainda não testei assim ela sozinha. Eu tenho um protetor solar que é mais escuro do que o meu tom de pele. Então eu estou misturando ela. Eu comprei, na verdade, para misturar com outras bases que são mais escuras. Eu achei a embalagem dela bem bonitinha, bem coloridinha, né? E eu comprei a cor, gente, 501. É uma cor bem clara. Então dá aí para mim misturar com as outras bases que eu tenho, com protetor solar. Peguei também um blush, porque o meu estava acabando. Esse blush é da Lua e Neve. Vou abrir aqui com vocês para a gente ver como ele é. Eu peguei o número 7, que é uma corzinha mais escura. Ai, que lindo! Ele é em formatinho de coração. É claro, né, gente? Bastão em formato de coração. Mas amei. Eu peguei uma corzinha mais escura, porque eu gosto de blush mais escuro. Não testei ainda. Não tem cheirinho de nada. Mas eu acho que vai dar super certo. Espera aí. Vamos colocar aqui. Aí ele fica assim, nos formatinhos de coração. Adorei. Agora eu vou dar uma espalhadinha para a gente ver. Aqui eu passei mais. Eu adorei. Gente, amei essa cor, né? Porque eu gosto de uma corzinha assim mais escurinha. Está super aprovado. Então, gente, comprem esse bastãozinho aqui da Lua e Neve. Compensa para você usar aí no seu dia a dia. Eu dou nota 10 para ele. Já fiz sujeira aqui. Olha como ele é bonitinho. Aí tem esse formatinho de coração. E super aprovado. O gloss da Sarah Beauty. Eu já tenho um desse. Cheio de brilhinhos. O meu de brilhinho, gente, está vazando. Por isso que eu quis comprar outro, né? Para ver se esse não vaza e eu consigo carregar na minha bolsa. Vou passar ele aqui com vocês. Vamos dar uma chuchadinha. Ah, perfeito. Nossa. Gente, que cheiro... Que cheiro maravilhoso. Tem cheiro de coco. Nossa, amei. Próximo produtinho é o iluminador. Vou abrir para vocês verem. Ah, ele é muito lindo. Eu queria um iluminador mais prateado, né? Que eu mostrei para vocês no meu vídeo de vlog. Olha que lindo. Ele é bem prata mesmo. Olha. Perfeito para a gente colocar aqui no cantinho dos olhos. Eu amei, gente. Super aprovado. Para R$10,00, gente. Dá show. E muitos outros produtos aí. Perfeito. Compensou muito. O último produtinho dessa loja é esse corretivo da Lu e Neve. Ele é bem diferentão. Ele é grandão. Eu peguei nessa cor número 6 para mim usar como contorno. Como contorno líquido. Dá super certo. Se você não tem contorno líquido aí, pode usar o corretivo. Vou abrir e mostrar para vocês como é o pincel dele, né? Para vocês verem se compensa realmente comprar ou não. Ah, ele é bem grandão. Olha isso. Dá super para a gente fazer o contorno. Eu não vou passar agora porque eu já estou de maquiagem. Já selei com o pó. Então, não dá para mim passar para vocês verem. Mas, super aprovado. R$10,00. E dá para a gente fazer o contorno com ele. Eu comprei também, meninas, na revista Avon, uma base em bastão. Não tinha ainda uma base em bastão. E o legal dessa aqui da Avon, que ela tem protetor solar 20. Ela é da Color Trend. A embalagem dela é assim. Nesse tonzinho de rosa, meio queimado. Vou abrir aqui com vocês. Eu paguei R$24,99. Confesso que achei caro pelo tamanho dela. Mas a gente tem que testar a qualidade, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir. Consegui abrir ela. E a embalagem dela é assim. Toda bonitinha. Ela é um roxinho com rosinha, né? E a cor... Será que eu acertei nessa cor? Tô achando que ela é mais escura do que o meu tom de pele. Não tem cheiro de nada. Confesso, gente, que... Tipo assim, eu achei ela bem pequenininha pelo preço dela. Olha. Ela é do tamanho da minha palma aqui. Sem os dedos. Então, eu achei bem pequenininha. Mas eu vou testar. Espero que eu goste. Não sei se eu acertei no tom dela. Mas eu vou usar do mesmo jeito. Eu faço misturinha e tudo dá certo. Próximo produtinho. Não é uma comprinha, mas eu quis mostrar pra vocês. É um brinde, um mimo, né? Que o Boticário está dando pros seus clientes. Eu acho que ele sempre faz isso. E eu amei. Eu testei o cheirinho lá mesmo, no Boticário. E adorei. Eu vou abrir aqui com vocês. Não sei se é todo mês que tem. Mas sempre tem. Então, fiquem atentos aí. Eles sempre postam. Aí vocês cadastram lá. E não precisam pagar nada. É de graça. Olha, ele é bem grandinho. É quase do tamanho da minha mão. E o cheiro... Maravilhoso, né? Coloquei um pouquinho aqui. E vou passar. Gente, tem um cheirinho super bom. Próxima comprinha. Eu passei na farmácia. E comprei protetor solar que eu estava precisando. Eu comprei esse que é da Sunless. Sunless, não sei como que fala. Eu paguei R$32,90. Ele é de alta proteção. É fator 50. Toque seco. E tem uma basezinha aí na cor beige claro. Ele é um desnaguinho assim. Bem grandinho até. Tem 60 gramas. Eu já testei. A cobertura dele não é assim das melhores. Não é uma cobertura alta. É bem levinha. Parece que não passou nada no rosto. É uma leve película mesmo. Que faz de base. Então, se você quer uma cobertura alta. Uma cobertura boa. Que tampa aí seu melasma. Suas manchinhas. Não é como eu daria a comprar esse. E a cor dele beige claro. Ficou escuro pra mim. Então, eu misturo com aquela base. Que eu mostrei pra vocês. E dá super certo. Próximo produtinho. Eu tô louca pra testar ele. É essa recarga de óleos. A minha hang light não está deixando eu mostrar pra vocês. Ela é uma recarga de óleos. Santo black poderoso. Fim de pontas duplas. E do frizz. E tem mega hidratação. Então, gente. Estou louquinha pra testar. Próximo produto. Eu queria demais testar ele. Que é um acidificante. Redutor de pH. Da Haskell. Eu estou com o cabelo poroso. Já contei pra vocês em alguns vídeos aqui. Estava mais. Mas ele deu uma grande melhorada. E eu vi, assim, pesquisando aí, que se a gente usar o acidificante, ajuda bastante. Porque vai tratar o nosso cabelo. E tudo que a gente for aplicando nele vai funcionar. Então, ele, tipo, que vai abrir as cutículas do meu cabelo. E vai absorver todos os produtos de tratamento. Ele é sem parabenos. Sem corantes. Produto vegano. E o nível de tratamento dele aí é um 3, 4. É um blend de vinagres e arginina. É uma super máscara. Ele é lindo, gente. Eu amei a embalagem dele. Eu paguei R$48,95. Essa comprinha que eu fiz foi pensando em mim. Em ficar mais bonita aí durante a semana. Então, eu comprei, gente, um brinco. Na verdade, é um trio de argolinhas nessa loja maravilhosa. Que é a Charmosa. Ela é uma semi-joia. Olha que perfeição de embalagem. Vou mostrar pra vocês depois, mais pertinho, essa embalagem. Que satisfatório. Vem tudo embaladinho, bonitinho, cheirosinho. Olha que perfeição esse triozinho que eu comprei. Vamos ver se eu consigo mostrar. Vou tirar da embalagem. E ela vem com garantia, viu? De um ano. Então, eu adorei. Né? Produto bom. Tem que ter garantia também, né? Olha que lindas as minhas argolinhas. São três tamanhos. Uma maiorzinha, uma média e uma pequena. Vou usar durante o meu dia a dia pra ela ficar mais bonita. E eu ganhei um mimo que eu fiquei muito feliz. Olha isso aqui. É uma presilha de cabelo. Ela me conhece demais, né, gente? Pra mandar uma presilha nesse momento que eu estou usando muito. Na minha franja, né? Que teve corte químico. Vou abrir. Olha que perfeita. Gente, que carinho, né? A pessoa manda um mimo de acordo com o que você está precisando. Sensacional. E também ganhei uma balinha pra adoçar aí o meu dia. Esse produtinho que tá aqui, eu rodei a cidade procurando ele. Não tinha chegado ainda. Que é essa máscara da Euseve. Pra cabelos porosos. Ele é restauração completa para um gloss intenso. Cabelo poroso e sem brilho. Complexo de ácido glicólico. Eu paguei R$25,90. Vamos sentir o cheirinho. Gente, o cheiro não é tão bom. Não tem aquele cheiro de rica que eu sempre falo aqui nos meus vídeos. Tem cheiro de máscara de tratamento. Mas que não é cheirosa. Esse produto, gente, eu já estou usando e estou amando. Que é uma garrafinha de água. Olha que linda que ela é. Ela vem com esses bichinhos aqui pra gente colar nela. Vem os adesivos também. Eu acho que o adesivo tá aqui. Eu já colei alguns. Vem esses adesivos. Pra você colar nela. Eu já colei alguns, né? E também vem horários. E também algumas frases pra te motivar. Vamos começar. Você consegue. Lembre-se do seu objetivo. E você conseguiu. Gente, eu paguei R$20 nessa garrafinha. Ela é de 2 litros. Olha o tamanhão dela. E ela tem canudinho. Você clica aqui. Opa, saiu água. Você clica aqui. E aí tem esse canudinho. Molinho. E do outro lado é normal. Essa boquinha aqui pra você tomar água. Eu amei essa comprinha. E ela é perfeita. E tem essa alcinha aqui. Compensou demais, gente. Eu tô tomando muita água nela. Olha que linda. E essa comprinha, gente. Eu estava precisando também. Na verdade, eu já tinha... É uma necessaire. Já vou contar aqui. É uma necessaire. Eu já tinha uma. Mas era muito frufruzinha. Muito de criança. E eu precisava de uma coisa mais chique, né, gente? E aí eu resolvi comprar ela. Gente, que comprinha perfeita. Olha essa necessaire. Que chique. Você pode carregar ela assim. E ela tem várias repartições dentro dela. Eu paguei R$39,90. Ela é de couro. Eu achei até que é um couro bem bom. Couro fake, né? Aí ela tem esses escritinhos aqui em dourado. Tem esse botãozinho aqui também em dourado. E eu não vou mostrar ela pra vocês dentro. Porque eu quero fazer um tour pela minha necessaire. E mostrar todos os meus produtos. E mostrar ela pra vocês certinho. Eu amei essa comprinha também. Na verdade, eu amei todas as comprinhas que eu fiz. E não esqueçam de se inscrever e de compartilhar com as amigas. Tenho certeza que elas também vão gostar. E até o próximo vídeo. Beijos!